E contra-ataque mortal puxado pelo PP, e aí a bola caiu no lugar certo, no cara certo, na hora certa, na categoria, na raça, na dividida E na bomba de pé direito do Everton pra praticamente resolver o jogo agora 2, ufa, 2 para o Grêmio, 0 para o Libertad